Música Shalom meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Seja bem-vindo agora para a reflexão do Evangelho do dia Meu nome é Alessandro Silva e esse áudio faz parte do projeto Evangelizar Nossa Missão Seja bem-vindo você que está ouvindo pelas redes sociais Pelo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram Pelas rádios parceiras, aonde você estiver agora Vamos elevar o nosso coração a Deus E escutar a sua voz através do Evangelho do dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Senhor nosso Deus, nós te pedimos a luz do teu Espírito Santo, Senhor Que teu Espírito Santo possa fluir em nós, Senhor Sim, Jesus, que esta palavra de Deus, que este Evangelho como uma espada afiada penetre em nossas almas E possa transformar-nos em homens novos e mulheres novas Para a tua honra e tua glória, Jesus Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa história, Senhor Na situação em que nos encontramos pedimos o teu socorro divino, Jesus Que esta palavra venha nos dar luz, Senhor Que esta palavra venha nos dar discernimento, Jesus Para que possamos ser homens e mulheres novos, ressuscitados convosco Vem, Espírito Santo, nos dar esse novo ardor, esse novo vigor De ressuscitados de Cristo Amém Meu irmão, minha irmã O Evangelho que nós vamos refletir está no livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Na tarde daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam Com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes A paz esteja convosco, xalom Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor Jesus disse-lhes de novo A paz esteja convosco, xalom Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós Dito isto, soprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados E a aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus Disseram-lhes os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele respondeu-lhes Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos Se não meter o dedo no lugar dos cravos E a mão no seu lado Não acreditarei Oito dias depois Estavam os discípulos outra vez em casa E Tomé com eles Veio Jesus Estando as portas fechadas Apresentou-se no meio deles E disse A paz esteja convosco, xalom Depois disse a Tomé Põe aqui teu dedo E vê as minhas mãos Aproxima tua mão e mete-a no meu lado E não sejas incrédulo Mas crente Tomé respondeu-lhe Meu Senhor E meu Deus Disse-lhe Jesus Porque me viste Acreditaste Felizes os que acreditam Sem terem visto Muitos outros milagres fez Jesus Na presença dos seus discípulos Que não estão escritos neste livro Estes, porém Foram escritos Para acreditar-lhes Que Jesus é o Messias O Filho de Deus E para que acreditando Tenhais a vida em seu nome Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu irmão Este evangelho de Jesus Que apresenta Ressuscitado E durante vários dias Jesus vai se apresentar Olha que graça, gente O Cordeiro de Deus Aquele que foi molado na cruz Ele de repente Milagrosamente Aparece na casa com eles Reunido Estão das portas fechadas De repente Jesus se materializa ali Jesus come com eles Jesus se alimenta com eles Jesus se apresenta No meio deles Isso é uma grande glória Meus irmãos Quanto de nós Não ficamos pensando Poxa, quem me dera Ter vivido Ter presenciado Testemunhado Ter Jesus ali Tocado Jesus Caminhado com Jesus Ouvido Jesus Quantos de nós Talvez não tenhamos Pensado em algum momento Mas meus irmãos Olha só que interessante Tomé duvidou Tomé não estava naquela sala E de repente Quando os discípulos falam Ele duvidou E aí Jesus se apresenta No outro domingo E fala Põe o teu dedo aqui Incrédulo Incrédulo Mas não sejas Incrédulo Tomé Mas seja um homem De fé Meus irmãos O Senhor nos chama A sermos homens E mulheres De fé Não sermos Aqueles que duvidam Aqueles que Precisam de sinais Precisam de milagres Para acreditar em Jesus Meu irmão Nós precisamos ser Homens e mulheres De fé A palavra Diabo Vem do Grego Se eu não me engano Diabolos Que significa dúvida Divisão Dúvida Meus irmãos Nós precisamos ser Homens e mulheres De fé E não deixar dúvida Entrar em nós Como erva daninha Eu vou ler para vocês aqui Uns trechos Da carta de Hermas Onde Da palavra Dos santos padres É uma das cartas Do início do cristianismo Lá por volta do ano 100 Do ano 150 Não sabemos ao certo Onde diz assim Deus não te abandona Olha só Ele atende A oração De tua alma Deus não é como os homens Rancorosos Ele tem compaixão Purifica teu coração De todas as vaidades Este mundo E dos males Nenhuma das tuas orações Será rejeitada Se suplicares ao Senhor Com confiança E continua a carta Se duvidares em teu coração Não alcançarás Nenhum dos teus pedidos Pois os que duvidam De Deus São indecisos E não alcançam Nada do que pedem Os que são Íntegros na fé Pedem tudo Com confiança No Senhor E são atendidos Porque pedem Sem vacilar E sem Incerteza Olha que lindo isso Meus irmãos E continua falando a carta Se alguma vez Pedires alguma coisa Ao Senhor E ele tardar em concedê-la Não duvides Porque não obtiveste Logo o pedido Da tua oração Certamente Tardas em receber O que pedistes Por causa de alguma aprovação Ou de algum pecado Que ignoras Se ao rezar Caíres no desânimo E na dúvida Culpa-te a ti mesmo E não a aquele Que está disposto A te dar Cuidado com a dúvida Ela é má Ela é insensata Ela desenraiza A fé Até de pessoas Muito fiéis E firmes Pois a dúvida É filha do diabo E faz muito mal Aos servos de Deus É isso meu irmão Guarde a sua fé Porque Jesus Disse Felizes Aqueles Que acreditam Sem terem visto Deus te abençoe Tenha fé Shalom Amém 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 Amém